Vinha de Luz, capítulo 89, Na Intimidade do Ser Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmo-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa. Segundo o seu modo de entender, todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença.